O exorcismo de órgão, que tem a possessão de órgão, tá? Tem a possessão de órgão e... Eu tô aqui no começo da fila agora, tá? É. Mandei uma carta, pastor! Dei uma olhadinha que eu li as cartas... Eu li as cartas sexta-feira. Todas as cartas. Tá? Eu vou ativar o vídeo hoje sobre as cartas. O exorcismo de órgão é você ver qual é o órgão que tá possesso. Veja aí. Possessão de órgão, Joilson de Assis. Possessão de órgão, Joilson de Assis. Então, se existe possessão de órgão, existe também exorcismo do órgão. Seja mão, pé, barriga. Aí eu conto lá nesse vídeo que tinha pessoas que eram agredidas pela própria mão. A mão atacava ela de noite. Então, existe possessão da barriga, possessão de útero, possessão de genitárias, possessão de coxa. E toda possessão é perigosa. O cara tem uma possessão na coxa. É um espírito que fica dentro da coxa. Então, esse espírito pode dar uma câimbra na hora de nadar, na hora de subir. Pode derrubar a pessoa numa escada. Entendeu? Então, existe a possessão de órgão. Tem um vídeo, tem três vídeos nossos falando sobre possessão de órgão. Você dá uma olhadinha pra você compreender o que eu tô falando, quem tá pegando pela metade. Agora, o exorcismo de órgão, ele é feito com óleo, azeite. Pode ser um pastor, pode ser uma missionária, se souber, se for da área. Porque pastor é que nem médico. Tem médico de olho, tem médico de ouvido. Não vai fazer com que nem Chiquinho, não. Chiquinho foi pro proctologista cuidar da vista. Não, não pode. Chiquinho foi lá pro proctologista. Doutor, eu tô com as vistas fracas. Aí o doutor disse, o quê, rapaz? Ele disse, é, eu não tô vendo bem, não. Eu quero uma vitamina. O meu oi tá fraco. Aí o doutor disse, não, eu sou um proctologista. Eu não cuido desse oi, não. Eu cuido de outros oi. É? É. Mas já que você tá aqui, vem aqui, eu vou olhar. Não, 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 não. Vem, rapaz. Não, por favor. O senhor tem um dedo muito grande. Então, assim, Cada pastor tem uma área, né? E tem, tem, se não tiver pastor, padre, alguma coisa assim, a possessão de órgão é muito rara, mas não existe. Então, tem como você rezar em cima do órgão, né? Tem uma reza que você faz pro lado esquerdo. Tem o bronze e tem o jaspe. É o jaspe aqui, ó. Tá vendo o jaspe? Ó, o jaspe. Aí tem o jaspe frio, tem o jaspe morno, tem a tapa, tem o bronze, tem a água ungida, né? Tem o óleo, o azeite ungido. Isso vai exorcizar o órgão. Ele treme, tá? É. Ele faz assim, ó. É. É um tipo de possessão de órgão. É, como se fosse um espasmo, né? Um espaço. Só que esse espasmo mostra que tem um espírito dentro. Segundo os antigos, espírito é uma energia, né? Inclusive, a acupuntura, ela trata espírito como energia. Por isso que enfia a agulha na pessoa pra ver fio terra, né? Então, eu já tô dando a dica pra você, mas vejo no nosso canal como exorcizar órgão, né? Ok? Qualquer coisa, me pergunte. Que você me perguntando, eu estarei lelé. Lelé é o quê, rapaz? Lelé. Legalizado pra dizer. Né? Entendeu? Porque se não perguntar, eu não vou estar legalelé. Não vou estar legalizado. Então, geralmente você vai pra cima do órgão mesmo. E faz uma reza no órgão. Coloca o azeite, manda embora. Né? Aí tem a questão da tapa. Né? Tem a questão de você mandar embora. Né? Tem deles que é perigoso. Tem deles que dura anos. Tem deles que é muito difícil sair sozinho, tá? O da barriga e o do útero, né? É muito mais comum do que os demais, tá? Porque a barriga, ela mexe. Parece uma criança. Né? E o útero também. Entendeu? Pode ser a baba maldita? Pode. Aí se for a baba maldita, tem que ter um cuidado, viu? É que a baba maldita, ela mata subindo para o cérebro. Então, essa é a questão de autoexorcismo. Me perguntem, dão uma olhada no nosso canal. Sobre possessão de órgão. Eu estou aqui à sua disposição, tá bom? Mas sem perguntar, eu não posso responder, tá bom? Então, essa é a questão de싶os.